Vamos fazer um cursinho de inglês e ele, a mãe dele do Nala, botou ele na Alemã, o moleque que foi fora da curva, hoje ele é cientista da UF, e aqui, olha o time que eu peguei agora, De Bruyne, Park, Brolyburn, aquele zagueiro, o vídeo que você falou, ele parece bom, cara, ele jogou com os caras, os caras mandavam bem com ele, né, parava o Ronaldo. Então o Navarro, o Navarro e o Cole mandaram, tiveram, o Cole, o Cole, o Cole, o Cole, ele não dá pra jogar, às vezes eu boto ele quando eu vejo que o time do cara é muito rápido. Cole, o Cole é um pouco mais. Cara, o Park é muito mais poderoso que a Sawa, mas ele chega a ser escroto. É de físico, né? Ela é forte. Pô, mas você tá com um time, é melhor ter um time que uma semana tá defasado do que um time que já tá três meses defasado igual o seu. Entendeu? Porra, e você ainda enrolou ainda pra caraca, com aquele time lá, com o Rivaldo. Aquele Rivaldo, aquele time lá, eu tava ganhando, porra. Eu falo que não te pô, esse time não dá mais não, mano. Pô, eu tô com a Sawa ainda, cara. A Sawa é de janeiro. Até menos. Tem cartas que dá pra, que rende ainda, entendeu? Como eu te falei, a Sawa. Mas, pô, já tem a Billy, entendeu? Que eu te falei. A Billy já é... O Kane já vendi. O Kane já tá... Ó, eu tinha um milhão e... Eu tinha um milhão e trezentos. Comprei o Saliba, comprei o Benzema. Fiquei com sangue e pouco. Mas já tô com trezentos já, mano. Tô com trezentos contos. Esse cara é bom, mano. Caralho. Caralho, o Alisson dele defendeu, mano. Caralho, o Alisson dele deve ter. Caralho, o Alisson dele deve ter. Kevin de Breine. Caralho, o Alisson dele deve ter. Fizzles out Benzema Couldn't keep the ball Donovitch That's a good ball And a simple clearance a good one Ouai Canning Benzema And there it breaks down but credit to the defense Park Ah Ah Vai lá, tenta lá o pack de Ike Tu vai ver que tu vai ganhar Já tem um time cheio de Ike Não sei se vai te dar alguma coisa Cara ela Ela já Ela já nerfou muito Melhor ver Se você usasse todos os Todos os forrais que você usou pra pack de Ike Usassem SBC Jogadores que dão certo Eu teria um team night também Já tem um atacante bom pra caralho Você teria um Ronaldo cara Se você for parar pra pensar Forrais que você usou em 88 De pack de Ike Se você fizesse Eu soube Ele tá focando muito do Dalibá, mano É agora Gol Toal Bo Trim seine Dei Benzema Botão no Strim O O Ainda vai o cara fazer a porra do Dodd, mano. Boa, Kanatê. Ó, tu perdeu o zagueiro, um dos melhores zagueiros do jogo, que é o Kanatê. Perdeu o SBC dele. Ah, o cara teve desalir, mano. Desalvo também não. Qual? Pô, ganhei um... Naquele 81 do Daily Login, eu ganhei também coisa boa. Caralho, esse cara... Ah, o cara dança, mano, na minha frente. Boa, Lorinche. Ataque contra a defesa, mano. O maluco me ataca, contra o ataque, mano. Veio De Bruyne? De Bruyne qual? Tote? Ah, ouro. Porra, se fosse De Bruyne e Tote, o cara... Já arrumou um mecão, sai esse dó. Ele já tem medo. Esse cara aqui tem o De Bruyne. Esse cara aqui. Pô, é mais de um milhão, mano. O único Tote que é mais de um milhão aqui é o Dias. Que é banco no meu time. Ele é ponto. Tem que falar de dar uma bola com o cara, mano. Esse cara é perigoso. Ele arruma bem a jogada. Esse cara foi o caso nos primeiros 45. Stuart, como é o seu ataque? Agora o cara faz o crate, mano. Claro, o cara quer fazer gol de... Finesse shot em mim, mano. Ah, velho, você vai sair. Vai ter o Saranogu. A casete já tá cansando. Vou botar o Dias. Porra, Sawa. LORIS! Já vou botar o Cole pra não passar. Porque esse cara tá jogando nas minhas costas. É que sim! Vamos ver, o chato. Es usable. Boa, LORIS! Benzema Ele está indo para frente com a autoridade aqui Benzema Bom visão lá Sound piece of defending Kevin De Bruyne não conseguiu Vamos, vamos, vamos Now with Beckham Oh, surely And that's an excellent piece of defending to thwart him Zanetti Norris No Sour Bernardo It's a challenge Mark It's looking promising Norris, cara And that's a piece of damage that you're going to see again and again and again Now sending it in Still not clear Ah, and then Faz isso comigo não Ah, falta Pudeu, ele vai bater com o Beckham Ai, Jesus Tira Caralho Caralho Ronaldo Now what can they do from here And this IE had enough about him to be able to deal with the threat 81 minutes, irmão 2x0 Não sei o que eu faço Vou botar o Xhaka Bota o Xhaka E aí Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Do que eu faço Now, they're going to alter things Here's the substitution Over it comes Clearance needed to be better No way through Well, that's how to keep the opposition at bay Pedro And Diaz has it Nice looking pass Doing well to win it back What can they do from here? Run, no Park Oh, took four one back here Great defending here Will he finish? So disappointing for them This is slithering away Well, the clock's ticking faster than they would like I think that had to go in, Derek And a good looking ball Wasn't quite as good as it looked when it left the boot And the referee has added on two minutes of stoppage time And he's not going to hör me Ahhhh And it's the right And he's doing that And the referee will done it And the referee will do good And he will do good And the referee will do good And the referee will do good O que vai chegar aqui nos anos?